Felipe, um ponto importante que é essa questão da recuperação judicial. Nós tivemos lá, primeiro, aquele juiz no Rio de Janeiro que entregou a gestão da empresa para o escritório do Sérgio Sveiter, que é advogado da própria americana. Como é que funciona esse sistema de gestão da recuperação judicial? Luiz, quando a empresa começa a ter indícios de dificuldade financeira, o anúncio, é muito provável que quando o presidente Sérgio Real anunciou o rombo, tudo já estava preparado, não dá para você preparar uma recuperação judicial em menos de uma semana, como foi feito. O anúncio foi feito na quarta-feira, sexta-feira já tinha uma tutela de urgência pronta, porque a lei 11.101, que regulamenta a lei de falências e recuperação de empresas, traz um extenso rol de documentos que a empresa tem que organizar, apresentar, para conseguir o deferimento do processamento, foi o que aconteceu. Então, muito provavelmente, já tinha tudo muito preparado. Então, quando a empresa inicia e identifica uma crise econômica e financeira, ela procura o escritório de advocacia, que faz um diagnóstico para verificar qual que é a melhor solução para fazer essa reestruturação empresarial. Muito provavelmente, recomendaram a recuperação judicial, porque viriam muitos bloqueios dos agentes financeiros, pedidos de bloqueios, como o próprio PTG Pactual protocolou um recurso pedindo o bloqueio de valores, depois, na sequência, outros bancos pediram novas medidas. Mas é assim que inicia-se a conversa entre a empresa em dificuldade financeira com aquele advogado, com o escritório que vai patrocinar a recuperação judicial. Mas é muito... Uma recuperação do tamanho da Americanis, que se posicionou como... Já está entre as cinco maiores do Brasil, em uma semana, realmente foi muito surpreso. Ali eu tracei um... Em cima de informações públicas, aí, pus uma ordem, digamos, no modelo, no que eles aprontaram aí, mas tudo... É um golpe escancarado, né? Primeiro, em 2021, os três controladores saem do Conselho de Administração e já começam a vender parte de suas ações. Aí é um preço ainda muito alto. Em 2022, você tem as maiores distribuições de dividendos e de ganhos para os executivos. Pô, se eles tinham informação da situação das americanas, como é que eles estão premiando os executivos? Obviamente, era um acordo lá para os executivos assumirem os riscos penais posteriormente, né? Depois você tem um novo executivo sendo anunciado em agosto. As ações sobem e a diretoria vende suas ações. Daí ele assume em janeiro, diz que não estava sabendo de nada. Sete dias depois, pede demissão e já estava tudo pronto. Ele já descobriu o que estava acontecendo, já tinha a ação judicial pronta, já tinha o pessoal ligado aos Svater lá, que são influentes no Rio de Janeiro. Daí, o que você acha que vai acontecer? Se fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ter lá uma class action, você vai ter a justiça americana atuando aí. Obviamente, a fraude está identificada. No caso brasileiro, o que você acha que vai acontecer com acionistas majoritários, com os minoritários e com os clientes de fundos de investimento que absorveram esse prejuízo? Luiz, vai haver um controle, né? Vai iniciar-se investigações, por enquanto não está sendo noticiado isso. Muito provavelmente, porque isso deve estar correndo, por enquanto, em sigilo. Realmente, inquéritos policiais com uma fraude tão grande, ela inicia-se como fuzilosa, até que as partes começam a ser intimadas e a imprensa e toda a população começam a ter acesso a essas informações. Poderá, vai haver por ação de responsabilidade dos administradores, dos controladores e isso. E eles respondem, inclusive, na sua pessoa física, né? Os administradores estatutários respondem, né? E isso pode gerar um efeito muito ruim. O caso da Americanas, o que está me chamando a atenção, porque, diferente das outras cinco grandes recuperações judiciais, ela iniciou com uma fraude gigantesca. E a fraude gigantesca, em sendo confirmada após as investigações pelas autoridades competentes, poderá convolar, inclusive, em falência. Ainda que a empresa, ela esteja, demonstre uma capacidade de reestruturação, uma fraude é a hipótese de convolação em falência, né? Eita, e o que acontece com os majoritários que saquearam a empresa nos últimos anos com aumento histórico aí de distribuição de dividendos? Ações de responsabilização de sócio-administrador, né? E que inclui perdas e danos em face da sociedade. Então, o que isso quer dizer? Indenizações da sociedade em face dos próprios controladores. Para que essas indenizações... É semelhante ao que acontece no acordo de leniência, né? Que a empresa paga um montante para reparar um pouco esse dano, né? Então, seriam pesadas indenizações em face desses controladores para que resolva, né? Traga um pouco de dinheiro para a empresa para que possa pagar eventuais indenizações e reparação ao dano causado para a sociedade, né? Para a empresa jurídica.